Mas que é os porra louca, Austrália cheia de pepeca Pra mamãe, pra espiranha, rei delas Pra mamãe, pra espiranha, rei delas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Pra mamãe, pra espiranha, rei delas Pra mamãe, pra espiranha, rei delas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Pra mamãe, pra espiranha, rei delas Pra mamãe, pra espiranha, rei delas O marido bem cheiroso, gostoso, 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 gostoso pra elas Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós fugueta aspirã, é nós fugueta danada Nós eu tenho bala, nós eu tenho bala Nós fugueta aspirã, é nós fugueta danada Nós eu tenho bala, nós eu tenho bala Nós fugueta aspirã, é nós fugueta danada Ao engrandecer da noite ela bate pra minha casa Muito louca de maconha, doida pra sentar na vara Nós transa, nós met fode, que é disso que tu se cita Lá vai pica, lá vai pica, lá vai pica Pra caralho, lá você tá da novinha Lá vai pica, lá vai pica Pra caralho, lá você tá da novinha Transa, nós met fode, que é disso que tu se cita Lá vai pica, lá vai pica Gelança funk é pica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado